Fala, mágico espelho meu, quem é mais bela do que ele? Famosa é a vossa beleza, majestade, porém, há uma menina entre nós, com tanto encanto e suavidade, que eu digo, ela é mais bela do que vós. Pior para ela, revela seu nome. Pior para ela, revela seu nome. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL